200 jogos é uma marca bastante importante. Acho que esse é um ano que promete muita coisa boa para nós, que a gente está no caminho e que eu espero que seja um ano de conquista. Então eu acredito que esse ano vai ser um momento marcante para mim, aqui e para toda a equipe. Olha a idade do dono. É só os coroas, é só os coroas aí. Eu respeito, Gil. Gil, Gil. Eu vou pegar de presente a camisa ou não? Óbvio que ela vai passar no meio. Não precisa falar, é só tirar foto. A gente vai tirar foto abraçado. Tem que colocar a camisa ou pode só segurar ela? Não pode falar. Dá para colocar a camisa ao contrário? Ah, a gente temo felizes. É o ultimo, é o mais flipador do teste de bola, rapaz. Sensacional. 300, 200. Qual é? Segura, segura. Ó, o segual tem que ser assim, né? Fala, fala, segura. É, a gente temo felizes que a gente está tendo sequências e... Tá gravando tudo isso, né? Tá, pior que elas estão gravando. Sacanagem isso. Aqui? Não entendi. Minha barba, eu passei perfume. Tô sério, tô sério. Mas ela tá gravando aqui de frente, cara? Não, agora eu tô sério. Pode gravar, eu tô sério. Vai, sério, sério. Tô seríssimo, mano. Eu sempre falo, o posicionamento é tudo bem. O outro que o Bruno falou, mano, eu tô bem posicionado no gramado. É. Ó, meu cabelo não tá bom, ele tá branco. Nunca foi assim. A gente ri ou a gente fica certo? Pode ser... Como quiser. Para, Gil, Gil, não dá pra ficar lá. A risada do Ramiro. Tem uma música por aí, mano? Que é? Pode jogar música. Mete aí. Ah, não, aí é o último. Aí uma é a última. Porta-luca. Não tinha pra homem, mano. Não comprei esses jogos aí, não. Fala, galera. Tudo bem? 200 jogos. Olha a camisa do Greg. Tô muito feliz. Espero chegar aos 300 aí. Valeu? Abraço. Torcedor, gremista, obrigado pelo apoio. A gente precisa e conta muito com vocês. Nos apoiem nos jogos dentro de casa. Venham à Arena nos prestigiar. Nos incentive. Torçam pra gente quando estivermos fora. Porque juntos nós vamos conseguir coisas grandes esse ano ainda. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto